... ... ... O som da rede exterior é que coisa. Vamos ver o que é fazer com os microfones. Vamos ver o que é fazer. Sem nunca te deixar viver. Sem te deixar sequer sonhar. Passa por ti sem te ver. Enquanto passas devagar. O tempo que passa a correr. E que não podes parar. O tempo não se esgota. Na memória de uma esquina. No tempo que passa a história. Nesse tempo que não termina. Passa por ti a correr. Sem te deixar conquistar. O tempo que queres vencer. Que não te deixa ganhar. O tempo não se esgota. Na memória de uma esquina. O tempo que passa a história. Esse tempo que não termina. O tempo não fica parado. Não te deixes enganar. Se diz estar acordado. É tão estranho poder sonhar. type de pessoa. Tipo um Windsor- Portugal, Noبد com o verde internacional. Mas viver vai. Deixa além do coração. O tempo não se esgota na memória de uma esquina O tempo que passa a história nesse tempo que não termina O tempo não se importa se ficares para trás O tempo que bate à porta quer que o sigas se fores capaz O tempo que não te sobra já nada podes fazer Deixa o tempo, mãos à obra, não há tempo a perder Vida de músico? Tramado E aí 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 E aí